O festival de samba e pagode na terra do sertanejo lotou o espaço montado no estádio Serra Dourada. Teve quem caprichou na produção para curtir o calor humano das 4 horas da tarde, quando começou a festa. Como essas duas amigas aí. Nem só de sertanejo tem meio goiano, né? Com certeza, né? Um show desse, saindo com tantos artistas maravilhosos, a gente não pode perder. E teve, claro, a ginga. Cada um do seu jeito. Maravilhosa! Estou com meus amigos. Puxa aí no samba, Brasil! Vamos dar uma olhadinha lá no palco para saber quem está animando esse povo. Ah, uma das atrações mais esperadas, Ferrugem, que ao contrário do nome, não deixou ninguém parado. Enquanto Ferrugem segue no show, bora no camarim falar com a próxima atração. Dilcinho, ansiosamente esperado para o festival e se sentindo em casa em Goiás. Eu já tive a oportunidade de fazer a minha história também aqui em Goiânia. Eu tenho muitos amigos do sertanejo. Eu tenho uma história bem legal com a galera do sertanejo. E acho que até quem não curtia tanto o pagode aprendeu a gostar um pouco do som que eu faço. No palco, fez a plateia formar um grande coral. É, pagode e sertanejo por aqui dão certo. Mas Dilcinho vem de uma trajetória de agradar todos os públicos e fez o mesmo durante o show. Não existe uma cartilha que te dão, ó, você canta pagode, a partir de hoje você não pode cantar mais nada. Eu comecei tocando em barzinho e lá no barzinho a gente cantava o que a galera pedia, né? Eu acho que foi assim que eu cresci, assim, ouvindo um pouco de tudo. Eu fui buscando referências de um pouco dos ritmos, assim, e trazendo para o meu som, né? Eu é feliz demais e não consigo me lembrar de ver. Qual é o nome daquela mulher? A boa noite, a boa casa. O organizador do Som Brasil, evento que surgiu há oito anos, lá no Ceará, se surpreendeu com o sucesso nessa primeira vez aqui em Goiânia. E a gente espera que ano que vem a gente plante uma semente para fazer ainda maior e mais bonito, porque o pessoal de Goiânia e de Goiás merece curtir um pagode que o pessoal gosta tanto quanto do sertanejo. A mãe da cantora Marília Mendonça é um exemplo de que os goianos curtem mesmo o estilo, a parte do sertanejo. Meus amigos do sertanejo também tudo gostam de pagode, a Marília gostava muito. Inclusive ela conhece essa galera todinha que está aqui hoje também. E vamos, né? Festa bonita aqui. No evento teve ainda grupo aqui da Terrinha. Poderia faltar camisa 10. Pra gente é mais do que prazer, né? A gente está muito feliz em estar levando um pouco do pagode Goiânia pelo Brasil. A gente está muito feliz em estar levando um pouco do que a gente está 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 levando um pouco do que a